Não vento água parada Quase dá pra ver flutuar O nau vento água parada O sol quase dentro do mar Quase espelho Quando lá são peixinhos passando Dá pra ver Quase dá pra ver flutuar Quase dá pra ver flutuar Beijo você Beijo, beijo Beijo você Beijo, beijo Não vento água parada O sol quase dentro do mar Quase espelho Quando lá são peixinhos passando Dá pra ver Quase dá pra ver flutuar 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 Quase dá pra ver flutuar